56% das agressões contra as mulheres acontecem em casa. 55% conhecem uma mulher que já foi agredida pelo companheiro. Mas 60% das agressões não são denunciadas. A única unanimidade é que todas sentem vergonha. Chega de esconder esse crime. Diz que é SOS Mulher da Alerje. 0800-282-0119. Alerje. Aqui você tem poder. Obrigado.